Pô, galera, tem alguma coisa naquele morro ali, não tem não? Tem, mas tem um templo aqui atrás, vocês não preferem ver o templo? Vamos ver o templo primeiro, calma aí, vamos junto. Nossa, mano, tem um esqueleto de T-Rex lá no fundo, tá vendo? Tô vendo. Vamos no templo, vamos no templo, calma. Uma coisa de cada vez, que mapa incrível, velho. Mas eu vi aquilo, ele corre numa velocidade incrível. Nossa, cara, isso aqui é uma igreja, velho. Ué, no meio do nada, que doideira. Não é do meio do nada. É uma igreja egípcia. Eu achei um farol, pessoal, eu achei o farol desse lugar, vem aqui. Ó o farolzinho, o farolzinho. Cadê tu? Aqui, ó. Ó o Pancada, e aí, Pancada? Ó o Pancamute. Ó o Pancada aqui, velho. Isso aqui não é o mundo dos dinossauros, isso aqui é o mundo doido, velho. É, tem coisa de cada tempo aqui. É, aqui tá com o Egito. Ou seja, será que no castelo tem algum bicho que a gente não viu ainda? Talvez. Ih, filhotinho de carne, filhotinho de carne. Nossa, corre lá pegar, velho. É meu. Vai, TNT, ajuda aí, TNT, eu vou morrer. Esse bicho aqui não é domável. Aí, domei. Não é domável, domei. Por que você não me esperou? Por que você, em vez de matar o bicho pra depois domar o filhote? O meu galimão partiu pra cima do carno. Vou, vou pegar um bicho forte aqui pra mim aqui, já era. Não vou mais trocar de bicho não. Esse aí não tá tão grande, mas não deixa tão mal, não sei por quê. Aqui, agora no TNT tem um carnotau. Aí, ó, pronto. Valeu. Vê se sossega. Já tá nele. Eu sei, ele vai voltar pra canhar o... Até porque ele vem pra cá. Olha a pirâmide. Mano, saco-sucos. Saco-sucos? Putz, mano. Então, bebê é mosasauro, assim, né? Será que é mosasauro? Sim. É o mosasauro? Mosasauro? Mosasar. Eu fiz ele crescer, ele me mata. Eita, pega, velho. Caraca, que da hora. Mosasauro, velho. Esse mapa tá muito da hora, cara. Melhor mapa de todos, velho. Eita, tem alguém me batendo. Quem é que tá me batendo? Por que eu tô tomando o Tano? Ele não é domável, bicho? Eu acho que ele tá encalhado. Ele é domável. Eu fiz ele crescer. Mas ele não tem como passar daqui, quando ele sair daqui. Quando ele vai sair daqui? Vou domar outro carro. Nossa, olha isso. Osasauro, velho. Que demais, galera. Eu não consigo desencalhar ele. Não dá, não dá. Não dá, não dá nem pra chegar perto, velho. Corro, carno. Tem outro ali atrás, ó. Tem outro ali atrás, ó. Nossa, que grandão, velho. Olha. Eita, pega o carno. Outro carno. Nossa, aqui tá cheio de bicho, mano. Tá, pega, velho. Olha a pirâmide, mano. Outras vidas. Olha o carninho, olha o carninho, Nick. Pega aí esse carninho pra tu. Tô tentando. Vai deixando eles sentados. Fora a house. Isso, boa. Dá pra ir dois? Pera aí, pessoal. Quero ver o Osasauro, então espera aí. Você não viu ele até agora. Meu, vem pra cá. Ele tá aqui, ó. Tem um monte. Vamos aqui, pelo amor de Deus. Nessa, nessa, nessa vila e nessa pirâmide, mano. Eu tô aqui já. Tô esperando. Aqui tem outra vila do deserto. Dentro do, do, do negócio tem um beacon. Vamos ir junto aqui? Um beacon? Tem alguma coisa escrita. Um beacon e uma placa escrita coisa. Cadê? Preciso de carne, cara. Dungeon, acesso a dungeon de gladiadoras. Querem ir lá? Querem ir lá? Eu tô comendo pra saber o que é. Como é que é? Tá apertando o botão? Que botão? Não tem botão. Então vai abrir esse daqui alguma hora. Quebra aí. Será que tem que mexer com o beacon? Não. Acho que é porque a gente não pode entrar aí ainda. Onde será que tá o T-Rex, hein, mano? É, então. Mas é o Mii Game. O que eu tô sentindo é que era aquele lugar onde tinha uma jaula, mas que por algum motivo bugou. Tem um trike domado aqui. Um parasauro domado. Eu posso ter um triceratops e aqui, ó. Um parasauro. Um parasauro. Ah, eu vi. Deixa esses bichos aí, mano. Vamos ver se a gente acha o T-Rex. Tem um monte de hindu aqui. Tem um monte de hinduano aqui, ó. Ó o Dente Sabre. Um Dente Sabre que não é do gelo. Dente Sabre que não é do gelo? É, Dente Sabre da floresta. Que é pra ter bicho novo, hein. Esse biomarkete não foi ainda. Ó, é. Tem um Dente Sabre que não é do gelo. Tem Velociraptor. Tem Velociraptor aqui. Ai. Socorro. Você tá atacado com o Velociraptor. Ele vai me matar. Ah, será que tem... Ah, tem uma carroça aqui. Não tem nada. Ali é um pântano, né? Cadê o Dilo? Vamos achar o Dilo. A gente vai me matar aqui. Eu acho que a gente não consegue terminar esse mapa hoje. Achei. Aqui, ó. Dilo, ó. Dilo, ó. É, acho que também não consegue, não. Ó o Dilo, ó o Dilo. Que bonito, velho. Lindo. Caraca, de boa, Dilo. Tô achando um bicho lindo aí, mas tem um Velociraptor que ele me matava. Mata ele, velho. Por que você não mata ele? Então mata. Eu só tocou um coração. Meu filho, mate-o. Olha, vira pra ele, mete a facada. Tem um bloco de diamante ali. O que é forte. Tem alguma coisa. TNT? Onde você tá indo, TNT? Você tá com a lança na mão, TNT. É só virar pra ele e matar ele, TNT. Baryonyx, House. Aí, Igor. Duas espadadas, velho. House. Meu Deus. Calma aí. Vem cá. Perto do lago. Tem um osso com diamante em cima. Tem um Baryonyx aqui. Então começamos o D. A gente ainda tem que... Cara, eu acho que a gente não devia ter explorado um mapa assim. Eu acho que tem uma sequência, velho. Ô, House, vem cá. Tem um filhote de Dilophosaurus. Você quer domar ele? Falei. Tem um filhotinho de Dilophosaurus. Eu tinha falado. Vocês não vieram. Eu não sabia que ia domar ele. Eu só dei uma. Vou. Meu filho, deixa alguém pegar os bichos também. Eu ia fazer isso. Mano, a gente tem que recuperar as quests. A gente perdeu as quests. Porque acabou. Cadê a última quest? Ó, o único grande dinossauro pela armadilha que vai estar a Marta. É, deve ser aquela armadilha lá, velho. A gente foi longe demais, velho. Não, será que é aquela armadilha lá no início? É, porque ela tá perto, entendeu? A gente tá muito longe de lá. Vamos voltar pra lá. Achei. Aí, ó. Essa aqui é a armadilha. Vamos entrar aqui. Deixa os bichos aí fora. Ô. Caiu aqui dentro, mano. Eu não posso se mover. Já me deu o update. Meu Deus, mano. Algum bicho vai cair aqui dentro do Mico? Ou só eu vou ter? Leia o negócio. Tá falando que agora a gente tem que ir atrás do T-Rex. Ó o canibal aqui. Raul, me ajuda. Tem muito canibal. Raul, me ajuda. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Alguém me ajuda aqui. Sai daqui. Eu não tô conseguindo sair. Eu não tenho blocos. Morre. Meu Deus, eu não tenho blocos. Ai, ai. Eu tô preso, mano. Essa aqui é a armadilha pra pegar dinossauro. Vou salvar vocês. Puts, morri também, velho. Inside the cave. Eu sei onde é que tá a caverna. Oga? Que oga? A caverna do pântalo. É, tem uma caverna. Raul, vem cá. Falei com a oga na... Vamo lá. Dentro da caverna. Onde que tá a caverna? Eu tinha visto ela por aqui, descendo o pântalo. Nossa, eu tô tentando achar um lugar onde o meu carro não morra quando cai. Tá na bordo da parede. A gente tava tentando subir e acabou achando. É do lado do vulcão, velho. A caverna foi aqui perto mesmo. Eu lembro, ok? Pra mim, eu tô andando pelo caminho que eu já tinha visto da caverna. Mas eu não tô vendo a caverna. Será que naquele templo aí você cava? É, a caverna não foi pra aí não, mano. Eu lembro quando você falou que viu. A gente tava no templo. Fale com o oga dentro da caverna. Então, copy, copy, copy. Sai, copy. Sai, copy. Sai, maldito. Sai, copy. Bom, vamo lá. Eita, pega. Ó o irmão dele. Vamo lá, Nick. Vamo entrar na caverna? Vamo entrar na caverna. Pera, TNT já entrou no mapa. Que... Que... Bom, cadê o TNT? Só falta o vagabundo do TNT. Cadê você, TNT? Tô arrumando meu cabelo. Pera aí. Acho que assim vocês vão gostar. Tá ficando lindo. Entra aí, entra aí. Quero saber. Caraca, o Nick tá colocando a roupa mais estranha que tem, véi. Vocês tão reclamando do meu cabeleiro. Como é que você piscou o olho? É o novo negócio. Você consegue fazer isso, mas não com a sua skin. Você tem que ir editar o próprio Steve. Uh, e aí quem tá ali atrás de você? Não! Cadê o TNT? Ah, cadê o TNT? O que é isso? Acostado no novo cabelo. O que é que tu fez, véi? Ele tem um porco no cabelo. Ele começou a assistir Felipe Neto, velho. Caraca, eu não boto fé, cara. Olha isso. Por que eu não sei acertar o TNT? Cara, depois me ensina a fazer o olho piscando. Nossa, o olho do TNT também pisca. Na sua skin não dá. Por quê? Porque tem que ser uma skin separada. Lá em editar a personagem, tem lá adquiridos, blá blá blá. Só que aí você vai naquele outro ali, corpo e estilo. Aí você vai em olhos. Aí você pode alterar o olho pra um que pisca. Qualquer um deles pisca. O problema é que não vai na sua skin. Eu consigo fazer na versão do Java? Eu não sei. Bom, deixa isso aí. Vamos na caverna. Caverna, qual que é a missão mesmo, galera? Nem lembro. Como que era a missão mesmo? Era salvar a mulher do cara, porque ela foi ser mencionada pelo T-Rex. A mulher do Shubi, né? Do ano. E aí E aí E aí